Olha só, colaborador CNH, essa vai especialmente para vocês. Eles pediram por um minuto. Por um minuto. Vai. E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho, 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 sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço E aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse ponto Que esse ponto me deixa Cada vez mais louco 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 E que se acabem Os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu Segue Mulher Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu Sei Tá aí Com todo carinho Tamo junto De um jeito que só eu te abraço De um jeito que só eu te abraço